Livro de inglês em mãos, vamos colocar na página 29, página 29, tá? Nós já sabemos aqui que nós utilizamos alguns pronomes aí antes de pessoas, antes de objetos, antes de animais. Então, nós já sabemos que eu utilizo o he ou o she, se for homem ou se for mulher. Eu tenho aí uma imagem de um homem. Este homem aí significa que ele é um teacher. Teacher quem? Teacher é um professor. E aqui, eu vou utilizar o pronome he ou o pronome she? Ele é um professor ou ela é um professor? Ele, o he significa ele, o she significa ela, tá? E na língua portuguesa, ele e ela são pronomes. Então, aqui vocês irão colorir quem? Colorir o he, que significa ele. Então, nós já trabalhamos esse conteúdo aí no bimestre passado, tá bom? Então, vocês já sabem o que significa he e o que significa she. Então, aqui vocês irão pintar o he, porque é homem. Teacher, teacher é o que? Professor, então ele é um professor. Se refere ao masculino. Então, he, eu me refiro ao masculino. Aqui do lado, eu tenho o que? Eu tenho uma vendedora. Nós estamos vendo aí a imagem de uma loja. E é uma vendedora, que em inglês nós chamamos de sismomin. Então, aqui é sismomin, na língua inglesa. Eu vou pintar qual quadradinho? Ele ou ela? Ela é uma vendedora. Então, she is sismomin. Quer dizer que ela é uma vendedora. Então, eu vou pintar o she. Agora, vocês façam aí a do doutor, se é she ou he. E aqui também, se é she ou he. Vocês irão pintar aí o pronome correto usado antes desta profissão. Na página 30, nós também temos aí outras profissões. Vocês também irão pintar o pronome correto dessas utilizado antes das palavras aí das profissões, tá? Se eu utilizo o he, que significa ele, ou o she, significa ela dependendo aí da imagem, claro, e da nome da profissão. Então, página 29 e 30, façam aí. Na página 31, nós temos aí várias profissões na língua inglesa, tá? Então, vocês irão procurar essas profissões aí no diagrama. E para isso, vocês terão que pintar os nomes dessas profissões com cores diferentes, tá? Então, cada profissão vocês irão colorir com uma cor diferente. A professora vai informar quais são as profissões que vocês irão procurar. De acordo com as profissões que nós temos aí, de acordo com essas imagens, nós vamos procurar as profissões na língua inglesa e no diagrama. Então, eu vou escrever aqui o nome das profissões que vocês terão que procurar. Então, nós temos aí a primeira imagem aí, é de uma professora. Professora, na língua inglesa, é teacher. Então, vocês terão que procurar teacher. Se escreve teacher, mas se pronuncia teacher, tá? Depois, aqui embaixo, nós temos uma outra profissão aqui. É a arquiteta, tá? Arquiteta. Na língua inglesa, nós chamamos de arquité. Arquité. E vocês terão que procurar. Isso, architect. Que é arquiteta. No caso, nós pronunciamos na língua inglesa arquité. Depois, nós temos aqui a imagem de uma pintora. Ela está pintando aqui, tá? Pintora na língua inglesa. Pitch. Pitch. Mas a gente escreve painter. Painter, tá? Mas eu pronuncio pinch. Pinch. Bom, nós temos aqui embaixo, um dentista. Então, aqui nós temos a cadeira do dentista aqui. Na língua inglesa, dentista se pronuncia dentis. Dentis. Então, a gente vai procurar dentista no diagrama que é dentista, tá bom? Uma outra profissão. Depois, nós temos uma outra imagem aí do vendedor. Isso mesmo, vendedor. Então, vamos escrever servo-me, servo-me, que é o vendedor. A escrita dele é sa, salesman, salesman. E a pronúncia servo-me, servo-me, que é o vendedor. Depois, nós temos aí uma estudante. Isso mesmo, tá? Estudante. Que na língua inglesa é estudante. E nós escrevemos estudante. Estu, estudante, isto. E nós pronunciamos estorante, tá? Depois, nós temos aí uma outra imagem que é da secretária. Que nós pronunciamos sequetere. Sequetere. Mas a sua escrita na língua inglesa é secretare. Secretare, tá bom? Depois da sequetere, nós temos aí a imagem de uma doutora. Isso mesmo. Doutora é o mesmo que médica, tá? Então, na língua inglesa, doutora e médica são as mesmas pronúncias. E a sua pronúncia é doctor. Vocês terão que achar doctor. E a pronúncia doctor. E por último aí, nós temos o engenheiro, tá? Engenheiro. Então, a sua pronúncia é engineer. Engineer ou engenheiro na língua inglesa. Então, vocês terão que procurar aí em engineer. Então, a professora escreveu aqui todos os nomes das profissões na língua inglesa que vocês terão que achar no diagrama. Lembrando que tem que pintar o diagrama com cores diferentes. Então, cada profissão dessa daqui, você irá pintar aí no diagrama de uma cor. Na página 32, nós temos aí alguns nomes de profissões na língua inglesa. E aqui embaixo, nós temos os desenhos relacionados a cada profissão. Você vai escrever aí o nome da profissão de acordo com o desenho, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui de um que está aí. O quadro, quem que utiliza o quadro é quem? O quadro que utiliza é o professor. Então, vocês irão escrever teacher aí no número 7 do quadro, tá? Então, na página 32, escrever os nomes das profissões de acordo com o desenho. de acordo com o instrumento utilizado pelas pessoas que trabalham nesta área. E na página 33? Página 33 aí, nós temos aí alguns nomes de profissões aí embaixo. Vocês irão contar quantas pessoas, né? Tem relacionado aí as profissões. E coloca aí o número. Então, vamos dar aí o exemplo de, deixa eu ver aqui, de doutor. Isso. Então, aqui na porta do hospital tem quantos doutor, hein? Então, vocês irão contar aqui quantos tem e colocar o número lá. Assim, você irá fazer nas outras profissões. Vocês irão contar quantas pessoas, né? Estão utilizando aí algum tipo de objeto ou estão vestidas que representa a profissão e colocar a quantidade de pessoas que estão representando. Vocês irão responder somente até a página 33 no livro de inglês. Então, começa da página 29 até a página 33. Vou deixar um link para vocês acessar sobre as profissões. Para que vocês conheçam aí os nomes das profissões na língua inglesa. Acesse o link e assista o vídeo. Bom, terminamos por aqui as nossas aulas. Então, hoje nós trabalhamos português, matemática e inglês. Nós vamos voltar amanhã. Então, amanhã aula online também. Tchau, tchau. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.